Olá pessoal e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dunk Code, novo canal, Dunk Code de reserva, como você preferir falar. Olha só, hoje vai ser uma aula prática, onde eu vou te mostrar como que você pode criar o seu próprio site para vender NFT, comercializar NFT, lançar a sua própria coleção de NFT. Hoje esse mundo está cada vez maior e se você é desenvolvedor você pode dar mil passos na frente e quem sabe lançar um projeto milionário. Quem sabe esse mundo de NFT. Então assim, eu estou aqui com a tela do meu computador aberta, durante o vídeo eu quero fazer um anúncio que vai ser no meio do vídeo, então eu não vou dizer exatamente onde é que vai ser para você não pular, porque todos os pontos aqui do vídeo eu vou te mostrar todas as tecnologias que você precisa para fazer isso. Então assim, hoje na Dunk Code a gente tem o nosso mais novo curso, que é Criando um Jogo NFT. Então o pessoal que está fazendo já sabe que envolve muitas tecnologias e para desenvolver um site NFT também não é diferente. Então caso você tenha interesse em aprender tudo isso a fundo e com detalhes e realmente com um projeto prático que você vai ter no final, pega o Plano Vitalist, o link está na descrição. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que eu tenho aberto. Estou com o Pinata Manager aberto, eu estou com o meu Remix IDE aberto e eu estou com esse outro site para te dar os exemplos do que a gente quer criar aqui. Qual que é o nosso projeto prático. Veja bem, eu também estou com o meu VS Code aberto e isso daqui é extremamente importante, porque quando a gente quer lançar uma coleção de NFT pessoal, a gente quer lançar uma coleção, certo? Então o que isso quer dizer? O que torna uma NFT rara? É uma coleção de NFT que a gente pode gerar, mas elas nunca são iguais. E hoje você poderia perder, é claro, um mês, dois meses fazendo essas artes por conta própria. Ou você pode usar um script que a gente adapta, que é o que eu estou fazendo aqui, se vocês forem reparar, que é utilizando o Node.js. E eu crio várias camadas, eu coloco quantas NFTs eu quero que gere. Simplesmente esse script aqui é um script que já existe, mas eu adaptei. Então vamos supor que eu queira lançar uma coleção de 100 NFTs para vender no meu site. Eu posso criar quantos sites eu quiser, quantos projetos eu quiser. Eu vou salvar isso daqui e eu vou agora vir no meu terminal e eu vou gerar 100 NFTs diferentes. Então eu vou dar Node.index.js e você vai perceber que elas estão sendo geradas aqui. Eu vou ter 100 imagens, nenhuma igual a outra e também com todas as informações que a gente precisa. Isso daqui é o primeiro passo para quando você quer lançar sua própria coleção de NFT. Perceba que está sendo gerado aqui. Eu vou deixar gerar 100, só para você ver. Esses JSON que estão sendo gerados, eles são importantes também, porque mostram os atributos da nossa NFT, como background, eyeball, eyecolor, irish, shine, bottom lead, top lead, enfim. Isso daqui são as layers, então você pode colocar quantas layers você quiser e ir adaptando. Então a gente gerou 100, como vocês podem perceber. E se eu for clicar, Gui, mas para que é esse arquivo? Bom, esse arquivo aqui é quando você vai fazer o Mint da sua NFT, quando ela realmente vai para a blockchain, para a carteira do usuário que está dando a Mint. Isso daqui são os atributos para ficar visível em toda a blockchain, para ver basicamente a característica dessa NFT. Então perceba aqui que já foi tudo gerado de forma dinâmica. Novamente eu posso fazer de forma manual, Gui? Pode, mas você, se eu quiser lançar essa coleção aqui, eu não vou querer fazer isso. Então aqui eu já tenho uma coleção de 100 NFTs que foram geradas usando essa imagem padrão que veio no script, mas é facilmente adaptável, caso você queira fazer algo no estilo daqueles monkeys que tem, aqueles macacos, enfim, você pode ser criativo e você pode obviamente mudar e utilizar esse script ao seu favor. Então esse script aqui é o responsável por isso. Então assim, eu já vou adiantar que o que eu estou te mostrando aqui sim é muito valioso para você entender todo o processo e tudo o que envolve para criar uma coleção de NFT e vender. Inclusive isso daqui eu estava falando no meu Instagram que esse serviço de criar NFTs diferentes você também pode ser um serviço que você pode vender. Mas isso daqui que eu utilizei nada mais é do que um script que poderia ser em Python também para gerar NFTs diferentes com base nas configurações. Ok Gui, então agora qual que é o próximo passo para eu ter o meu site para vender minha coleção de NFT e eu ganhar dinheiro em cima disso? Veja bem, o próximo passo é você colocar suas NFTs num lugar onde os arquivos são distribuídos de forma descentralizada, ou seja, com base em toda a ideia da Internet 3, da Web3. Ou seja, a gente utiliza o Pnata que faz isso, a gente utiliza o protocolo do IFPS que é basicamente para ser realmente arquivos que nunca vão ficar fora e aqui basicamente você dá o upload. Isso daqui que eu estou mostrando é a forma mais fácil que tem para você fazer. Você vem em folder e faz o upload aí da sua pasta inteira de NFT. Então, por exemplo, aqui no meu caso, ela vai estar em Build e ela vai estar em Images aqui. E eu vou fazer o upload agora para vocês verem. E eu vou querer fazer esse upload e eu vou chamar Nova NFT Collection. Eu vou fazer o upload. A gente ainda não entrou na parte de desenvolvimento web, porque eu quero que vocês entendam tudo que a gente está fazendo aqui. Isso daqui que eu estou fazendo foi, primeiro, gerar 100 NFTs diferentes. Agora eu estou subindo essas NFTs num lugar que vai estar sempre disponível utilizando o sistema de internet descentralizada. E é basicamente isso. E eu poderia subir esses arquivos no meu próprio servidor? Poderia, mas se o seu servidor crashar alguma coisa, essas NFTs não vão mais estar visíveis. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, desse problema de que ainda tem desenvolvedores que têm a mania de subir as suas NFTs. Não as NFTs, os arquivos da NFT, por exemplo, em um servidor da Amazon. Quando, na verdade, a gente tem que utilizar esse protocolo que a gente chama de IFPS. Eu quero só confirmar uma coisa com vocês. É IPFS ou IFPS. Eu não vou pesquisar agora no Google, mas basicamente eu estou trocando uma letrinha. É internet. É, eu cortei. É IPFS. Então, assim, o que é isso daqui? É o poder da internet descentralizada, que nunca vai ficar fora do ar. E quando a gente fala de NFT, a gente não quer abrir a nossa carteira ou o usuário que comprou as suas NFTs e ver que está fora do ar. Então, é muito importante você fazer esse processo corretamente desde o início. A gente pode fazer por aqui, mas o Pinata, ele, além de ser muito fácil a gente mexer aqui no painel, tá? Se a gente for ver, a gente já criou a nossa pasta aqui, nova NFT Collection. Se a gente for ver, está tudo aqui de forma dinâmica. Deixa eu carregar para você ver. E está aqui todas as nossas imagens, tá? E por que tem que ser assim? Porque agora a gente vai para a próxima parte, que é o nosso contrato inteligente para a gente conseguir dar mint nessas NFTs. Porque o objetivo desse nosso projeto é o seguinte, a gente lançar um website, HTML, CSS, JavaScript, React, se você quiser usar, não importa o que você vai usar para criar sua interface, tá? E aí, essas NFTs aqui, elas vão interagir com o nosso contrato inteligente e a gente vai dar uma mint em todas as nossas NFTs, que formam uma coleção, e vai para a carteira do usuário que decidiu investir no nosso projeto, ok? Então, o próximo passo é a gente ter um contrato inteligente que saiba fazer isso. E agora você vai para outro, vamos dizer assim, para o passo mais difícil, porque tudo que eu te mostrei até agora, existe script na internet para gerar NFTs diferente, tem o Pinata, que faz todo esse upload aqui para a gente, só que agora você tem que ter conhecimento de blockchain development para realmente fazer um contrato inteligente que atenda as suas necessidades. Então, eu vou usar como exemplo aqui um contrato default, que é para mintar NFTs, ok? Então, esse daqui é um contrato padrão que eu peguei só para vocês verem. Esse contrato padrão, existe a função safe mint, ou seja, apenas eu conseguiria invocar essa função. Só que, como o nosso projeto a gente vai colocar no ar e deixar ele público para quem decidir comprar a nossa coleção de NFTs, a primeira mudança que a gente faria nesse contrato inteligente, que inclusive a gente já desenvolveu esse contrato inteligente no novo curso da Dunk Code, onde a gente realmente, você vê o seu projeto prático, a gente cria o projeto prático, onde a gente faz esse site e todo o desenvolvimento do contrato inteligente, a gente já tem o contrato inteligente pronto. Então, o que eu estou te mostrando aqui não é o contrato final, é realmente só para você ter uma ideia do que você vai ter que mexer para ter um site final que pode gerar muito lucro com NFT. Então, essa funçãozinha aqui que vocês estão vendo, a primeira coisa que eu fiz foi tirar que não é só o dono da função que pode chamar, desculpa, o dono do contrato que pode chamar isso. Porque se eu der Ctrl Z e deixasse isso daqui, se eu fizesse o deploy desse contrato inteligente na blockchain, que inclusive a gente pode fazer aqui, eu vou demonstrar para você, eu vou compilar esse NFT aqui e eu vou conectar com a minha MetaMask, a gente vai fazer o deploy dessa aplicação aqui, só para você entender. Deixa eu desbloquear a minha carteira, só para você ver aqui. E aqui você percebe que a minha conta já foi conectada, eu pego o meu contrato aqui que foi compilado e eu faço o deploy dele, beleza? Então, vai aparecer aqui para a gente fazer o deploy do nosso contrato. Esse contrato aqui, por mais que ele realmente agora já consegue criar NFT para a gente, ele ainda não está adequado para o tipo de projeto que a gente quer fazer, que é lançar uma coleção onde está tudo com base na coleção que a gente criou no Pnata, que está tudo de forma descentralizada aqui. Então, deixa eu terminar ali a transação e eu já volto para você. Então, como a gente pode perceber, o contrato foi feito o deploy com sucesso, eu posso inclusive ver no IterScan aqui na rede de teste, ele já está pronto, ele só está sendo indexado, o contrato já vai atualizar aqui, mas nesse meio tempo eu só quero mostrar uma coisa para vocês. Novamente, esse contrato aqui é uma base. Durante o curso, o que a gente faz é o seguinte, a primeira coisa que a gente faz é tirar isso daqui para não ser apenas o dono. Depois a gente cria um array que vai armazenar todas as NFTs que a gente tem na nossa coleção. E aí a primeira pessoa que der o Mint nessa coleção de NFTs vai ter sido efetuada o Mint e o nosso projeto encerrou e aí você pode criar outro projeto de NFT. Então, basicamente agora, com esse contrato inteligente, só para demonstrar... A gente tem a função Safe Mint, que é essa daqui. Então, eu vou querer criar uma NFT para mim, para mim mesmo. O endereço para quem eu vou dar a NFT vai ser para mim. E a URL é aquela URL JSON que tem as informações da nossa NFT. Então, eu posso pegar, por exemplo, essa daqui. Se eu não me engano, inclusive, essa daqui já era um JSON que eu tinha criado. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Esse é attributes.json, que na verdade foi uma NFT minha, que eu até tinha compartilhado no Instagram, que tem as informações já prontas. Então, eu vou colocar essa URL e eu vou colocar transaction. Collection e uma NFT vai ser criada para mim e vai ficar visível em qualquer lugar, porque é uma NFT que está sendo criada. Ok? Então, uma vez que a gente faz essa... Foi feita a Mint da NFT. Essa NFT já é existente. E lembrando que um contrato de NFT é para toda coleção. Pode ter um milhão de NFTs, é sempre o mesmo contrato. Então, se a gente for perceber o que aconteceu aqui, olha só. A gente tem o nosso contrato, que se eu clicar nele, a última atividade que a gente tem foi um Safe Mint, que foi feito dessa minha conta, para a mesma conta. Então, deixa eu clicar front aqui só para vocês verem. Essa daqui é a minha conta que eu tenho. Deixa eu dar uma olhada aqui só para confirmar com vocês se essa daqui é a minha conta. É a minha conta, o 8D. Essa daqui é a minha conta e está todas as minhas atividades aqui. Então, eu fiz um Safe Mint nesse contrato aqui. E a gente pode perceber esse My Token, que é o símbolo que eu não cheguei a alterar. A gente tem uma NFT que foi criada, que está exatamente aqui. Olha que bacana. Então, algo muito interessante, apesar desse daqui ser um contrato padrão para NFT, quando a gente, no curso, quando a gente está desenvolvendo o nosso site de venda de NFT, esse contrato aqui, ele é modificado, mas a gente começa com esse contrato como base. Ele tem as principais funções, que tem que ser o ERC721, que é o padrão da NFT. Mas, basicamente, a gente faz algumas alterações, como não ser apenas o dono que pode chamar essa função. A gente coloca toda a nossa coleção de NFT, a gente carrega de forma dinâmica. E a pessoa que quiser decidir investir no nosso projeto, vai ter a coleção de NFTs na carteira. Então, esse projeto aqui, que agora a gente vai para a parte final, só para vocês entenderem como tudo isso se conecta, eu vou vir aqui nesse Meeting, esse site aqui, que é basicamente exemplos de algumas interfaces de projetos NFT. Que é basicamente isso que você vai querer fazer para ganhar muito dinheiro com NFT, com as suas habilidades de desenvolvedor. Então, o que eu te dei aqui já foi uma visão geral de tudo que você precisa para fazer. Eu só não te dei o contrato inteligente e a gente não desenvolveu o site. Para isso, a gente faz no curso, porque senão aqui seria uma aula de, sei lá, 3 ou 4 horas, que é mais ou menos a duração desse último curso que a gente lançou. Mas, enfim, esse conteúdo que eu estou te dando, ele já vale ouro, porque agora você já sabe o caminho que é para lançar esse tipo de projeto. Então, é legal que nesse site aqui que eu estou, a gente consegue ver, por exemplo, os últimos projetos NFTs que tem. Então, se a gente clicar aqui, a gente vê algumas interfaces bem interessantes, que são muito fáceis de você desenvolver, não tem segredos, é uma landing page. A única coisa que você vai ter que integrar é usando Web3. Por que a gente tem que integrar com a biblioteca da Web3? Porque a gente tem que interagir com o nosso contrato inteligente. Uma página web, HTML, front-end, ele não tem como interagir com esse código que é insólito. É impossível ser feito isso. Por isso, a gente utiliza a biblioteca da Web3, que a Web3 consegue fazer essa ponte e a gente interage com o nosso contrato inteligente. Então, basicamente, quando a gente pegar... Deixa eu ver aqui algum exemplo bem legal. Esse daqui é bem legal. Então, o que acontece nesse projeto aqui? Olha só. É um site, mostra todas as NFTs que foram criadas, tudo isso puxando de forma dinâmica. Vai ter um botão que é para conectar a carteira, como a gente viu aqui. Deixa eu voltar no início. Connect to Wallet. Quando a gente clica no botão Connect to Wallet, vai dar a opção para a gente dar um Mint nas NFTs. Geralmente, o pessoal usa o MetaMask. E é assim que você ganha dinheiro com este modelo de negócio NFT. Você lança uma coleção de NFT, você desenvolve o contrato inteligente, e aqui tem um porém. Outra coisa que a gente faz durante o curso é o seguinte, é que a gente quer receber alguma coisa nisso, certo? Então, outra coisa... A gente utiliza essa função como base, mas algumas coisas são alteradas nela. Primeiramente, que não são apenas os donos que podem chamar. Pode ser qualquer um que esteja disposto a pagar. Então, outra coisa que acontece quando a gente está desenvolvendo esse projeto no curso, é que a gente define o valor que a gente quer vender a coleção. E aí, a gente coloca aqui no contrato inteligente para usar as funções, que assim que é feito todo o Mint das NFTs, a gente já transfere direto, utilizando a função própria do Solid, que existe para pagar, a gente manda o que a gente vendeu, o valor que a gente definiu da nossa coleção. Isso depende de cada modelo de negócio, mas esse atualmente é o melhor modelo de negócio para quem já tem uma audiência e quer desenvolver um projeto NFT. Inclusive, nesse site aqui, é excelente as inspirações que você pode pegar aqui para desenvolver a sua página web. As páginas web, elas têm que ser bem criativas. Olha só, essa daqui é um exemplo perfeito. A gente desenvolve, inclusive, é nesse formato aqui que a gente desenvolve. Deixa eu ver se carrega aqui. Então, olha só que legal. Essa landing page aqui, eu não estou revelando a que a gente faz no curso ainda porque é surpresa. Mas, basicamente, o segredo para você conseguir vender as suas NFTs no seu próprio site, a sua coleção, é mostrar tudo isso, o roadmap, mostrar as NFTs que vai ter. E aqui é o trailer, no caso. Mas, principalmente, ter o botão que vai conectar a carteira depois que a carteira está conectada, consegue interagir e dar o mint nas NFTs com esse botão aqui. Então, tudo isso é muito legal de ser desenvolvido, o processo. Quanto mais bonita for a página atrativa, mais chance você vai ter de vender a sua coleção. E o último passo, é claro, que vai como bônus nessa aula é você ter uma comunidade forte. Certo? Então, hoje, na Dunk Code, por exemplo, quando a gente lança uma coleção de NFTs, a gente já tem uma comunidade pronta para uma pessoa que queira pegar. Então, assim, outra coisa bem flexível desse projeto que a gente desenvolve durante o curso é o seguinte. É que, durante o contrato inteligente que a gente está desenvolvendo, eu dou algumas opções de modelo de negócio. Tem a opção de modelo de negócio que dá um mint na coleção inteira ou tem um modelo de negócio que permite que dê mint em cada NFT individualmente. Quanto mais conhecimento você tiver de sólido e de tudo isso daí, você consegue ir adaptando de acordo com as suas necessidades. Então, é muito interessante esse tipo de projeto e que aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas sabem disso. E quem sabe, não consegue colocar em prática devido a todo esse conhecimento que precisa ter. Mas, nesse vídeo aqui, ele ficou longo, mas eu acho que você entendeu essa forma que se usa hoje para ganhar dinheiro com NFT. Não é só através de jogos, não é só através do OpenSea, que é o maior marketplace que tem. Não, é através de você vendendo a sua própria coleção com o seu próprio website. E eu te mostrei hoje todas as tecnologias que você precisa para fazer isso e eu te passei toda a lógica também. Agora, se você quer fazer o negócio completo mesmo, comigo, passo a passo, aí você tem que estar dentro do curso para a gente conseguir fazer lá, porque eu não vou daqui uma aula de três ou quatro horas para o projeto completo. E é claro que no final do curso, você ainda consegue fazer o download do projeto e adaptar de acordo com a sua necessidade e ficar replicando isso quantas vezes você quiser. Isso que é o mais bacana, né? Você pode lançar uma coleção um, dois, três e esse conhecimento é simplesmente para a vida toda. Se você ficou com qualquer dúvida ou quer que eu traga algum vídeo, tutorial a mais, coloca nos comentários eu vou ter o maior prazer de interagir com você. No mais é isso, tá? Novamente, interaja nos comentários, fale o que você quer ver no canal, eu estou trazendo esse vídeo no formato diferente. Realmente espero que vocês gostem e que tenha te ajudado e aberto seus olhos para todas as possibilidades que existem no mundo de NFT. Te desejo um forte abraço do Guilherme Grillo, Blockchain Developer, CEO da DankCode. Até mais.